Tempestade no interior de São Paulo produz quase 500 raios e provoca mortes. Confira essa história. Na sexta-feira, um temporal que desabou sobre o município de Caçapava, no Vale do Paraíba, a 114 quilômetros da cidade de São Paulo, produziu 496 descargas elétricas. A informação é do Grupo de Eletricidade Atmosférica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Elatimpe, um homem e uma mulher que trafegavam de moto pela Dutra, foram atingidos por um dos raios, Thiago Silva, 32 anos, e Ana Maria Ramos, 41 anos. Morreram no local antes da chegada do resgate. Segundo a polícia rodoviária, o caso aconteceu no final da tarde, na altura do quilômetro 129, no sentido Rio de Janeiro. Nossos pêsames, a família.